Oi, gente! Como eu falei pra vocês, eu tô aqui nos Estados Unidos, aprendendo o inglês, né? Na verdade, tô tentando desenvolver, a coisa não tá muito fácil. Mas aqui na instituição onde eu tô estudando, encontrei alguns outros alunos que estão estudando alguns outros cursos. E nessas andanças aqui, conhecendo as pessoas, gente, conheci, sabe quem? A Kênia, que tá aqui do meu lado, gente, minha nova amiga. A Kênia é dominicana, ela tem 18 anos e ela não fala só o inglês, ela fala o inglês, ela fala o espanhol, ela fala francês, ela fala italiano, alemão e agora português, que eu tô ensinando ela, gente. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, né? Eu empenando pra aprender o inglês e aí encontro a Kênia com 18 anos e já fala 5 idiomas. É de dar inveja na gente, né? Mas é claro que eu vou aproveitar pra pegar umas dicas com ela, porque eu quero aprender a falar muito rápido o inglês. Então a Kênia vai dar dicas pra nós de como a gente desenvolver melhor o idioma. Eu vou falar em português, ela já tá me entendendo, então eu vou falar bem devagarzinho e ela vai responder pra gente espanhol também, bem devagarzinho pra todo mundo compreender. Ok? Tudo bem com você? Estou muito feliz de ter você aqui no meu blog, no meu canal do YouTube e eu quero que você dê 5 dicas pra gente de como aprender mais rápido o idioma. Tem como você ajudar? Bom, o primeiro seria escutar música em esse idioma, ou ver televisão ou películas em o idioma, ou talvez com subtítulos. Por exemplo, se estás aprendendo inglês, pues ves todos os programas em inglês e escuchas música em inglês e buscas talvez a letra de as canções. E qualquer palavra que não entiendas, pues puedes traduzirla e aprenderla. Legal! Então, primeira dica, escutar música em inglês ou, enfim, no idioma que você estiver aprendendo. A segunda dica, assistir filme, aí colocar as legendas também no idioma que você tá aprendendo. A terceira dica... Bom, visitar algum país onde se abre esse idioma. Por exemplo, agora Erika está visitando os Estados Unidos e através disso, pues, uno pode conhecer a cultura e também as pessoas que falam o idioma. E se escuta melhor a pronunciação e tudo isso. Pode treinar mais, né? Sim. Então, essa é a terceira dica. Agora, a quarta dica. Bom, a quarta coisa que eu diria seria sempre repetir as palavras que já sabes, sempre repetirlas muito, porque isso me ajudou bastante a mim. Então, sempre quando aprende uma nova palavra, repetir ela várias vezes para você memorizar. Então, a gente aprende a falar, por exemplo, aqui... Bom dia! 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 E, bueno, a quinta seria perguntar, fazer perguntas. Se não entende algo, sempre perguntar como se diz isto, como se chama. E, assim, através de perguntar, uno sempre aprende muito rápido. Então, não entendeu? Pergunte para a pessoa e não pode ter vergonha, na verdade, né? Não entendeu? Pergunte para você desenvolver essa língua. Então, sempre perguntar. Isso! Sim! E, por último, hablar. Hablar muito. Praticar. Hablar e praticar. É verdade. Aqui na escola onde estou estudando, o tempo todo a gente escuta only English. Only English. Então, gente, anotaram as dicas aí da Kênia? Então, fiquem atentos que eu vou estar postando muito mais dicas para vocês aqui no nosso canal. E se você tem alguma dúvida, quer saber algum tema, como é fazer intercâmbio fora, claro, escreva aqui para mim. Vai ser um prazer compartilhar com você. Se gostou, dá um joinha aí no vídeo. Compartilhe com seus amigos. Um beijo. Até a próxima dica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho